5, 4, 3, 2, 1 Esses adversários estão atacando Vamos nessa! Vamos saindo! Tem um inimigo aqui! 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 O que é que o Kirito está morto irmão? Cara! O Kirito está morto irmão! Cara! O Kirito está morto irmão! Não presta atenção em porra nenhuma! Não presta atenção em porra nenhuma! O Kirito está morto! E aí E aí E aí E aí Faltam 60 segundos Vou matar ele Caulo ele recorreu Ai Deus Faltam 60 segundos Faltam 60 segundos Faltam 70 segundos Faltam 60 segundos Faltam 60 segundos E aí O que é isso? O que é isso?